O Araguaia Notícias esteve acompanhando a visita do Dr. Pedro Paulo da cidade de Barra do Garças participando de um evento juntamente com os colegas advogados ele que esteve aqui, participou do Baile do Rubim se apresenta como um dos candidatos para a seccional, eleição que vai ser em novembro Seja bem-vindo a Barra do Garças uma vez, doutor E aqui tem vários colegas que vieram ouvir as suas propostas que acreditam na sua candidatura para a seccional da UAB em novembro Primeiro quero agradecer pelo espaço Barra do Garças sempre nos recebe com muito carinho e eu estou aqui muito feliz participando mais uma vez de um evento para falar sobre a advocacia, debater temas afeto à UAB Enfim, Barra do Garças sempre dando um exemplo e um impulso para continuarmos essa caminhada de renovação e mudança na UAB Agora há pouco o Dr. Santos Sarginho que já participou da seccional também falava que na eleição passada você já foi bem votado em Cuiabá agora o senhor vai tentar conseguir também expandir essa sua vitória para o interior Eu vou deixar aqui um ponto que ainda não iniciamos o projeto de eleição porque temos algumas regras que não permitem mas em razão da eleição passada nós ganhamos em Cuiabá com quase 800 votos de frente da nossa candidata de oposição naquele momento e no interior começamos a ampliar o espaço e graças a Deus está sendo muito bem recebido o interior abraçou o projeto, o que é muito importante a integração entre a capital e o interior está sendo simplesmente fantástica É difícil, acaba falando desse assunto Proposta para o interior, para o profissional da advocacia O que o senhor pensa para novembro? É importante que a advocacia do interior seja ouvida A advocacia do interior só é ouvida para quem está na gestão há mais de 10 anos no período da eleição Passou o período eleitoral, eles somem, não ouvem mais a advocacia do interior e é preciso que ela seja ouvida ouvida, é preciso que se dê espaço de fala e principalmente que haja integração entre a capital e o interior Eu vejo o seu trabalho na questão da integração porque a proposta que o senhor vê é de que o interior quer uma vez chegar a comandar a seccional, é isso né? Estamos ouvindo essa proposta mas o que causa estranheza é que quem está falando disso já está há mais de 10 anos no poder e nunca fez e agora querem usar uma proposta oportunista dizendo que vão fazer e não vão fazer porque já estão lá há 10 anos e não fizeram Doutor Pedro Paulo, muito obrigado pela participação do senhor Barra do Garça agradece a sua visita Mais uma vez obrigado, obrigado Barra do Garça meu, muito obrigado pelo acolhimento vamos em frente, chegou a nossa vez Doutor Pedro Paulo é um dos nomes que concorre à seccional e vocês fizeram essa recepção para ouvir as propostas dele aqui? Isso Ronaldo, o Pedro Paulo é o nosso candidato ainda não está aberto ainda esse processo eleitoral dentro da OAB hoje é um happy hour aqui e nós estamos aqui para debater ideias conversar, tratar de temas da OAB relevantes e o Pedro Paulo hoje é nossa referência hoje a candidato, futuro candidato à OAB seccional Chama a atenção o que o senhor falou é importante que a classe seja aberta para ouvir qual a proposta que ele tem da mesma forma os outros candidatos que estão concorrendo A proposta do Pedro Paulo é de renovação na OAB e hoje, como na política também de forma geral, eu acho que a renovação ela tem que acontecer, é necessária Ronaldo e com o Pedro Paulo, isso se faz melhor ainda porque é muito preparado o Pedro Paulo é um cara que realmente merece que trata o advogado, a advogada com muito respeito O Pedro Paulo tem uma história bonita com a advocacia e ele é o presidente do Instituto Bato Grossense dos Advogados? Sim, o doutor Pedro Paulo é uma pessoa admirável um amigo de longa data e está sendo recepcionado aqui pela advocacia de Barra do Garças e sempre é um prazer receber esses amigos e sempre quando vamos a Cuiabá também somos recepcionados lá e é muito bom essa integração do interior com a capital A gente falou muito sobre a questão de integração porque a gente vê que os outros candidatos a seccional falam muito do interior ter oportunidade como é que o senhor vê essa questão hoje? Essa queda de braço entre interior e capital? De fato o interior geralmente ele fica esquecido e existe aí um projeto para que faça essa união do Estado inteiro porque a advocacia ela necessita de ser representada como um todo nós somos aí muitos advogados na região do Araguaia e queremos aí levar a força do Araguaia também para Cuiabá Doutor Rafael Rabaioli, na proposta do doutor Pedro Paulo também para a chapa que ele vai montar Barra do Garças vai ser lembrada a participação de advogados de Barra do Garças? Então, ainda estamos em um período de pré-campanha não está nada consolidado mas de fato haverá sim, com certeza não só a cidade de Barra do Garças mas toda a região do Araguaia Eu estou ao lado do doutor Santos Sajim o senhor já foi presidente da subseção e participou da seccional também, né doutor Santos? Exato, eu fui vice-presidente aqui em Barra três anos, fui presidente três anos e fui conselheiro estadual durante seis anos dois mandatos eu fiquei, na verdade, quatro mandatos ininterruptos na diretoria da OAB e aí a gente está sempre participando dos movimentos de classe, né? Aliás, eu gostaria de saber o que o senhor acha da questão da candidatura do Pedro Paulo que é um dos nomes que está vindo aqui em Barra do Garças e já veio, ainda tem uma visita da Gisela faz parte da democracia essa questão de discutir as propostas que vai ser o presidente da seccional, né? Exato, é importante o advogado é um debatedor por natureza faz parte, inclusive, da nossa profissão da nossa expertise, da nossa formação o debate de ideias, a troca de ideias, a análise e a gente ouve todos, né? Eu, desde a eleição passada eu apoiei o doutor Pedro Paulo ele é de Cuiabá é um candidato que se lançou como oposição eu já fiz parte do grupo que está na direção, nada contra são pessoas boas, pessoas amigas mas eu entendo, Ronaldo, que a UAB precisa oxigenar eu sou contra a reeleição eu não fui candidato à reeleição só um mandato porque eu acho que uma entidade de classe, ainda mais precisa oxigenar precisa entrar novos colegas com novas ideias com novas visões da nossa ordem a nossa ordem é democrática a advocacia é muito dinâmica mudou muito depois da pandemia então eu acho que é justo que outras pessoas tenham também a oportunidade de dizer a que vieram apresentar novas propostas, né? e eu acredito doutor Pedro Paulo Ronaldo, não sei se você se recorda na eleição passada ele já ganhou a eleição dentro de Cuiabá na capital ele ganhou a eleição a primeira eleição que ele disputou perdeu no interior então agora ele está saindo novamente eu entendo mais fortalecido mas como eu disse é uma eleição democrática eleição que ainda vai ser em novembro tem muito espaço ainda para a gente conversar no entanto o meu apoio aqui é restrito a Pedro Paulo não faço segredo trouxe ele na eleição passada esse ano trouxemos ele para fazer palestra no Unicatedral o ano passado trouxemos aqui em reunião dos advogados justamente para que ele apresente as ideias é um espaço democrático é um período democrático e a gente precisa ouvir realmente quem quer fazer alguma coisa pela nossa ordem